Oi, gente! Eu estou aqui hoje para contar para vocês o meu novo projeto, o Clube Aquarelando pelo Mundo. Eu acredito que para você alcançar qualquer objetivo na vida, é preciso praticar na direção certa. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que os meus alunos que fizeram o curso de pintura em aquarela comigo, depois de um tempo, eles acabavam ficando meio que sem uma direção ou desanimados da pintura. Enfim, aí eu resolvi fazer o Clube Aquarelando pelo Mundo. Porque é que nem uma academia, né? Não basta só o seu personal dar o seu treino e largar você lá. Vai ter dia que você não vai fazer, no começo talvez você faça, mas no decorrer do tempo, você vai estar, se você tiver sem um acompanhamento, o que vai acontecer? Você pode estar fazendo exercício errado, aí você vai lesionar, ou então você desanima, fala, ah, não, hoje eu não vou, não sei o que, tal. Agora, se você tem lá uma pessoa, né, que está te ajudando, que está te direcionando, vai te mostrar aonde que você pode, por onde você pode ir para chegar no seu objetivo. Então, na realidade, é um atalho que a gente vai fazer no Clube Aquarelando pelo Mundo. O nosso objetivo é embarcar os participantes em uma viagem virtual, explorando e experimentando, através da pintura em aquarela, os mais variados temas ao redor do mundo. Mas e aí, como é que funciona, né, o Clube? Seguinte, primeira coisa, você vai ter que tirar o seu passaporte para embarcar nessa viagem. Você vai se cadastrar no Clube, e aí, feito isso, lá dentro, você vai receber mensalmente, traçados em PDF e tutoriais online para você pintar aquarela comigo. E a gente vai explorar esse mundo, os diversos temas, vários níveis de pintura. Vamos fazer coisas complexas, que nem essas frutas, mas também vamos fazer coisas mais básicas. Bom, tudo direcionado para que você, depois de um tempo, tenha o seu banco de dados, super rico, incrível, para você poder ilustrar o que você quiser. Vamos disponibilizar também um workshop com as técnicas básicas de pintura em aquarela. Daí, não vai ter erro, porque você vai aprender os fundamentos, se você nunca fez aquarela, e vai conseguir acompanhar os tutoriais do Clube. Eu também vou estar disponível uma vez por mês para tirar dúvidas numa live exclusiva para membros do Clube. Ou seja, você não vai ter problema. Eu vou acompanhar você, pegando pela mão e te levando para ilustrar esse mundo. E o mais legal, são os vistos que você vai ganhar todos os meses que você tiver com a gente. Esses vistos vão se acumular e vão gerar prêmios incríveis para você. Bom, e além disso, tem outros benefícios, descontos, vantagens, que você pode conferir aqui na página. E tem uma coisa, a gente dá uma garantia de 7 dias para você experimentar, porque caso você não goste, não tem o menor problema. Você vai me mandar um e-mail e eu vou mandar todo o seu dinheiro de volta. Então é isso e eu espero vocês de coração para embarcar nessa viagem do aquarelando pelo mundo.